Já de volta do nosso comercial, a Thaís já está aqui comigo, então nós vamos falar sobre o circuito SESP, o Marama. Será que ano passado teve? Ano retrasado teve? Vamos saber dela como que está tudo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Tamiris. Tudo bem? Tudo bem. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Eu que agradeço. E sempre quando ela está no programa, ela vem trazer novidades, né? Quando que foi o último circuito? O último foi em 2019. 2020 a gente estava com tudo pronto para realizar a prova e daí foi cancelado uma semana antes da pandemia iniciar, né? Aquela explosão de casos e a gente teve que cancelar. Então a última edição aqui em Omoarama foi em 2019. Estava tudo pronto já ou não? Em março já estava tudo pronto para a gente realizar os atletas inscritos e nós tivemos que cancelar porque realmente era muita incerteza naquele momento. Então foi por maior segurança de todo mundo que estava envolvido. Claro, sempre, né? Sempre. E em 2021 a gente também não conseguiu realizar. A pandemia ainda estava no auge, né? Mas realizamos várias provas virtuais, provas online, que o pessoal corria, cada um com o seu aplicativo. Então aconteceram algumas mobilizações também nesse sentido de atividade física. Mas agora está numa alegria enorme poder voltar com o evento presencial e reunir todo o pessoal junto para correr ali. Só pelo fato de estar voltando, né? O circuito voltando. Isso já é uma alegria muito grande. Eu também fico muito feliz. Quem que pode participar da Corrida Sesc? A Corrida Sesc todos podem participar. É aberto para a população? Sim. Para o público? É aberto ao público. Nós temos o percurso de 6 e 12 quilômetros. Então cada um vai ali de acordo com o seu limite, né? Tamiris, às vezes a pessoa acha 12 é muito, mas 6 eu consigo. E cada um vai ali no seu tempo, né? A gente tem um tempo para concluir a prova, mas cada um segue o seu ritmo. E quem não optar por participar da Corrida, depois a gente vai ter a Caminhada da Família. Que é na sequência, logo após o término da prova de corrida. E daí todos podem participar em um percurso bem tranquilo de 3 quilômetros. É Caminhada. Caminhada. O pessoal pode levar as crianças, os idosos, quem mais puder participar. Vão batendo papo. Isso aí. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Quais são os critérios? Para participar. A pessoa tem que fazer a inscrição no site do SESC Paraná e apresentar um atestado médico para comprovar que ela está apta para poder realizar essa prova. Isso para quem vai correr. Para quem vai correr. Para a caminhada não é necessário. A pessoa faz a inscrição no site, opta qual kit que ela quer escolher. Tem o kit prata, o bronze e o ouro. O que muda ali? O que vem no kit? O tipo da camiseta? Enfim. E daí a pessoa se inscreve de acordo com a categoria que ela quer participar. Que varia ali conforme a idade. Então a gente tem a divisão da categoria. Categoridade. Exatamente. Cada um vai competir ali mais ou menos com as pessoas em torno de 10 anos na faixa etária. 10 anos. E daí não tem limite de idade? Vai até... A gente tem a categoria até 60 a mais. Então tem muitas pessoas aí com mais de 60 que correm com a gente também. E que são os belos atletas, né? Tanto mulheres quanto homens, né? Cada vez mais, Tamiris, as pessoas estão correndo e buscando essa qualidade de vida. E também é um esporte muito democrático a corrida de rua, né? Então o pessoal está... E ainda mais na pandemia. Isso também trouxe muito porque é um esporte que podia ser praticado de forma individual. Claro que é muito mais gostoso quando a gente está com os amigos, né? Para correr junto. Mas isso foi possível fazer na pandemia também. É mais divertido. Exatamente. E a nossa ideia agora é poder reunir os amigos para correr lá nesse dia no evento do SESC. Agora, não faz muito tempo, acho que uns 2, 3 anos por aí, que teve acho que uma corrida lá em Foz e um senhor acabou falecendo. Ele infartou, né? E teve aqui situações também na nossa cidade de Marama de pessoas... De uma pessoa também que eu conheço de ter problemas cardíacos. Por isso a importância de apresentar o exame médico? Exatamente. No caso da prova que ocorreu em Foz do Iguaçu, que o corredor veio a óbito, ele tinha apresentado, atestado o médico, tudo correto. Mas ele teve um mal súbito, né? Exatamente. Isso aí pode acontecer. Mas quando a gente vai ao médico, faz todos os exames para verificar se está tudo ok, às vezes se a gente tem algum probleminha no coração, a gente pode identificar e não correr o risco ali de praticar um esporte de alta intensidade. Então, como o SESC visa a qualidade de vida como um todo, para praticar atividade física, a gente tem que estar bem com a nossa saúde, né? Então, por isso que a gente exige o atestado médico, para que a pessoa busque mesmo o médico e verifique se está em boas condições de saúde. Agora, esses exames, esse é o exame de teste de esforço, o que é feito? O que é pedido? Isso aí, o médico que vai dizer mesmo. A gente só pede que apresente o atestado de que a pessoa foi ao médico e que o médico atestou que ela está apta para realizar a prova. O coração está sempre por hora. Isso aí, cada médico que vai ver o que depende. Por exemplo, se o paciente tem algum problema cardíaco, com certeza ele vai pedir mais exames, né? Para poder liberar. Então, daí é cada médico que vai dizer e apresentar o atestado de aptidão. Bom, exames feitos, corrida programada, vamos correr. Terminou a corrida, qual que é a premiação? A premiação, a gente vai ter troféus e medalhas ali para cada categoria. Então, do primeiro ao terceiro lugar, em cada categoria vai ter um momento muito emocionante, muito legal e medalha de participação para todo mundo. Ah, todo mundo vai ter. Todo mundo ganha. As crianças adoram. Adoram, com certeza. Tem muito assunto no colégio. Sim, inclusive para quem participar da caminhada também ganha a medalha. Ah, também. Depois tem as frutas para os atletas ali, é um momento bem legal. As frutas é no final. No final. Depois que o pessoal corre ali, né? Aí tem o lugar onde a gente fica esperando, que vai ser ali a concentração, vai ser na feira do produtor, né? Onde tem o espaço da feira ali. A nossa largada e a chegada vai ser ali. Que é bem do ladinho do Sesc, então facilita também. Que fica ali pertinho do Sesc e Senac. Isso. Aquela feira grande que acontece. Exatamente, feira de quarta. A feira de quarta-feira. A concentração vai ser ali. Não, a corrida não é na quarta-feira, né? Não, a corrida é no domingo. É a feira que acontece nas quartas-feiras lá. Exato. Que eu já fui estar nessa feira, uma feira enorme, muito bonita. Muito boa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Você fala de frutas. Por que que sempre tem bastante banana pra se comer quando tem um exercício físico pesado, agitado? Por quê? A banana, ela é um alimento muito nutritivo, né? Inclusive, a gente tem lá a nossa nutricionista que já pensa nas frutas todas de acordo pra que tenha essa reposição energética mesmo, pra que os atletas possam se recuperar ali após a corrida. Então, é um alimento, assim, bem propício pra que as pessoas comam logo após correr. Ai, que bacana. A hora que a pessoa vai fazer a inscrição, ela ganha alguma coisa? Não? O que que é? Ela vai ganhar um kit conforme o que ela escolher. Então, na hora da inscrição, ela pode escolher o kit bronze, o prata e o ouro. Varia um pouquinho o valor de cada kit e daí muda um pouco o estilo da camiseta, que vai vir, o estilo da bolsinha, que vai vir. O kit ouro é uma blusa de manga comprida. O kit prata é uma blusa, uma camiseta de manga curta. E vem com uma sacola térmica também. Então, é a pessoa que vai optar ali conforme o kit que ela escolher. Mas todos que se inscreverem para a corrida ganham o kit. Dá pra falar o valor desses kits? Dá pra falar. Tem tudo lá no nosso site também, tá, Tamiris? Bem detalhadinho. Não vou lembrar exatamente qual o valor de cada kit. São muitos valores. Mas lá no nosso site do Sesc Paraná, tem todos os valores de cada um dos kits. A pessoa pode entrar lá e já fazer sua inscrição também. Tá. www.sescpr.com.br Então, as pessoas entram lá. A inscrição é feita, é presencial ou é pelo site? É pelo site também. Tudo pelo site. A pessoa faz a inscrição, escolhe o kit, escolhe a categoria e já gera o boleto pra pagamento. Ah, ótimo. Então, ali vocês já vão saber. É um site onde você diz assim, eu quero correr na categoria ouro, eu quero prata e assim vai. Então, daí já é colocando o que é prata, o que é ouro e vai. Isso. Cada um tem o seu kit. Escolhe conforme a idade, né. Ah, eu quero correr dos 30 aos 39, dos 40 aos 49. Que é onde eu vou concorrer a minha premiação ali, né. E faz a sua inscrição, já gera o boleto, paga e depois tem que apresentar o atestado médico. É só no boleto. Só, é no boleto. Aham. Daí tira, tira a cópia ali, tudo. Isso, e faz o pagamento. E faz o pagamento. E também é tudo pelo site, é bem fácil, bem intuitivo o site. Mas se tiver alguma dúvida, pode ligar na unidade do Sesc também, que a gente pode ajudar o pessoal, orientar, esclarecer ali. Tem muitas crianças assim que vai correr, as pessoas já começaram a procurar ou não? As pessoas já começaram, a gente já está com aproximadamente 270 inscritos, né. Mas a nossa ideia é passar ali dos 340. Então, tem algumas vagas que ainda dá para correr e fazer a sua inscrição. O pessoal agora nos últimos dias vem se inscrevendo bastante. Ai, que bom, ai, que bacana. Então, tem que correr para garantir a vaga. Ah, os atletas da cidade aí, que nem o Anderson, por exemplo, esse ali já... Tem muitos grupos de corrida, né. Tem, tem grupos de corrida, então esses com certeza estarão, né. Isso. Agora, crianças, tem muitas inscritas? As crianças, elas vão mais para participar da caminhada, né. Mais caminhada do que corrida. Isso, para corrida tem que ter acima de 16. Então, o pessoal, as crianças vão para participar depois, que é a caminhada. Então, ele desce de 6 anos acima para a corrida, que são 12 quilômetros, é isso. 6 ou 12 quilômetros. 6 ou 12 km que fala, né. Isso. 6 quilômetros é uma volta no percurso e 12 dá duas voltas no percurso. E sai de lá do Sesc e vai até onde? Sai ali da Feira do Produtor. Sim. E vai ao longo da Avenida Ângelo Moreira e volta. Então, são 6 quilômetros ali. E para quem vai fazer os 12, dá duas voltas. Tem muita subida? Não tem muito. É um trajeto bem tranquilo mesmo. A gente já fez pensando nisso, né. Pensando que seja ali bem acessível para o pessoal que vai correr. E para quem treina também já é um percurso bem tranquilo. Nossa, com certeza. Bem tranquilo. Porque tem muitos corredores que vão correr em estrada de chão. Exatamente. Vão para as estradas rurais, então, buraquinhos, lama. O pessoal é bem preparado. Está bem preparado. Agora, imagina correr na cidade. Isso aí é. E já tem bastante gente treinando no percurso do Sesc ali também, né. Então, mas quem quiser ainda dá tempo de começar a treinar. Com certeza sim, com certeza sim. Bom, eu tenho uma pergunta aqui. Qual foi a última corrida do Sesc? Foi 2019, né. Então, agora voltando, 2022. Vai acontecer dia 10 de abril. 10 de abril, às 7h30 da manhã, a primeira hora. Sempre cedinho. É o melhor horário, eu sempre falo, para fazer exercício. Sim. Né. E você rende mais. É, fresquinho. Porque, não sei se vai estar muito fresquinho pelo jeito, né, Thaís. Acho que vai estar, não vai estar quente. Vai estar mais fresquinho, eu acho. Sim, essa época do ano é muito boa. Nosso clima já, exatamente, já está mudando. Graças a Deus, aquele calor de 42 graus ali, é insuportável, né. E é bom que não está tão frio também. E nem frio, exatamente. E nem frio demais. Caminhadinha com a família e o pessoal na corrida vai ser top. Vai ser muito bom mesmo. Tenho certeza que vocês vão aproveitar. Mas, gente, tem que ter o exame médico, tá? Você tem que fazer os exames. Como que ele vai fazer para apresentar os exames para você via site? Eles podem enviar pelo e-mail mesmo, do SESC, né. E ou apresentá-la no saque da unidade ou também no dia da véspera. Que eles vão retirar o kit, né. A pessoa vai lá retirar a camiseta. Ele retira o kit, então, na véspera. E apresenta o atestado médico, exatamente. E daí já leva o atestado. Isso, daí a gente já confirma. Mas quem puder ir mandando antes por e-mail, a gente já vai confirmando a inscrição mesmo pelo site, né. Que bacana. Eu vou te deixar bem à vontade aí para você deixar as suas considerações. É lógico, do nosso bate-papo, bem gostoso, com a Thaís, né, do SESC. Ela é a diretora executiva. Gerente do SESC. Gerente executiva do SESC, da nossa unidade da cidade de Moarama, no Paraná. E vem trazer essa notícia, essa notícia maravilhosa desse circuito, né. O circuito SESC que está voltando, gente. Graças a Deus as coisas estão voltando devagarinho. E é o que nós desejamos. E que continue assim, né. Cada vez melhor, como diz um amigo meu. É isso mesmo. Então eu venho aqui deixar o meu convite para que todos participem conosco do circuito SESC de corridas etapa Moarama. Que vai acontecer no dia 10 de abril, domingo. As inscrições estão abertas, ainda temos algumas vagas. Então corre lá para fazer sua inscrição no site do SESC Paraná. E qualquer dúvida é só procurar também a unidade do SESC Moarama. Espero todo mundo lá. Fica o convite também, Tamiris, para participar conosco, tá? Olha, eu caminho. Eu gosto de caminhar uma hora e meia, todo dia de manhã. Isso eu gosto mesmo. Correr eu já não posso. Não me arrisco. É, o joelho, né gente. Eu me acidentei um tempo atrás e eu machuquei o joelho. Então eu só posso ficar na caminhada. Graças a Deus que eu consigo fazer a minha caminhada, né. Tá ótimo. Eu fico muito feliz. Então eu faço isso todos os dias de manhã. Gosto muito. Então a corrida vamos deixar para os outros que já são acostumados. É isso aí. Que Jesus te abençoe. Obrigada por ter vindo, trazer essas novidades maravilhosas para a nossa cidade de Moarama. É só Moarama ou... A região pode participar também. Tem os atletas da região inscritos. Aí, ó. Vocês aí dos outros municípios quiserem participar, a regra é igual para todos. Então é só entrar em contato com o SESC. Eu fico por aqui com o meu bate-papo com a Thaís. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha. Eu vou para o comercial e 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 vou para o comercial. Tchau.